No vídeo de hoje vocês vão ver como é fácil, barato, prático, pegar os teus produtos que você faz com tanto amor e carinho e transformar eles todos em joias de Natal. Então não perde o passo a passo e já deixa aquele joinha, porque as ideias são incríveis. Oi gente, cheguei, cheguei. Daqui a pouco eu mostro para vocês a montanha de coisa que está aqui. Tem caixa de sabonete, tem os frascos com os líquidos, está tudo por ali. A primeira coisa que eu estou fazendo é decorar a sacolinha. Isso aqui eu compro o pacote com 50, o lacinho, já que é época de Natal. A gente vai decorar a sacolinha, porque aqui dentro vai material. E também tem a opção dessas sacolinhas de acetato, que também levou o lacinho aqui. E aqui dentro ainda vai um papelzinho, amassadinho e tal, perfumado. E ali dentro vão as barrinhas. Então agora nós vamos para a segunda sacolinha. Já estou com as etiquetas de segurança, tudo aqui. Eu estou usando cola quente, só vou tirar da tomada, porque ela derrete muito rápido. Tá aqui, deixa eu dar uma cortada aqui, porque está saindo cola por tudo quanto é canto. Gente, eu não sou boa de artesanato, tá? Ó, vamos passar um pouquinho de cola quente aqui. Eu não vou conseguir mostrar tudo, tudo, tudo. Mas cada coisa que eu fizer é diferente aqui. Então eu venho, ó, eu coloco aqui, tem a... Porque aqui vai ser o fundo da sacola, então eu coloco aqui o lacinho. Mais uma pronta. Mais um laço aqui. Depois, aí a gente vai estar colocando... Depois, quando eu finalizar a sacola, quando eu colocar o produto dentro. Então vai o selinho, né, saboria rosilete. Aqui, ó. Então imagina você, gente, como vai ficar charmoso. Como vai ficar lindo. Pegar uma sacolinha assim. Perdão, a câmera está muito baixa. Aí você pega uma sacolinha, né, assim, bonitinha. E vai ter aqui mais um tagzinho, ó. Bem simples, porém, bem legal. Minha iluminação não está muito boa, né? Mas é o que temos para hoje. Então eu vou terminar todas as sacolinhas aqui de colocar os lacinhos. Depois tem o laço de fita preta, que eu sou péssima em laço. Mas a gente aprende, né? Então eu vou fazer essa etapa. Vou colocar etiqueta de segurança em alguns produtos. Depois eu volto com vocês. A etiqueta de segurança, na verdade, é isso aqui. Feito à mão, hein? A data, a validade, né? Uma coisa que eu aprendi, os nossos produtos naturais, a gente usa, colocar seis meses, tá? De validade. Dura mais, mas a gente coloca seis meses que é para não fugir. O meu aqui é assim, ó. Eu vou cortar um aqui para que vocês vejam. Quem fez isso para mim foi a minha amiga Carla Renata, lá de Minas Gerais. Ela mandou só o PDF para mim. Então aqui, ó. Vou dar um exemplo, né? Agora a dificuldade vai ser descolar aqui. Consegui, ó. A folha já é autocolante. Tem que ser assim que fica melhor. Esse eu já vou colar direto. Vamos colocar ele aqui no fundo de um sabonete desse aqui, ó. Vou estar deixando aí a playlist para vocês. Esse é o folha de aipim, mandioca, né? Com tançagem, né? Olha aqui. Aí aqui a gente vai escrever. Vou pegar a caneta que está aqui atrás de vocês. Colocar a data. Foi feito à mão aqui em 12 de 2022. Validade 06. Está aqui, ó. Aqui é a data. Esse já está pronto. Então vamos separar aqui. E essa é a ideia. Então eu vou acabar de fazer isso aqui. E daqui a pouquinho eu volto com vocês mostrando mais coisas, tá? Temos estrelinhas. Vocês que não viram vai estar aí na playlist, tá, gente? Eu coloco, olha. O nosso sabonete Romeu e Julieta. Delicioso. Está maravilhoso. Temos aqui também o olho do lobo. Olha o olho do lobo. Ele tem em outras versões. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ele saiu, né? Com diferentes formatos. Mas essa é a ideia do natural. Essa é a ideia. Beleza? Aqui já entrou um arzinho aqui dentro. Mas eu tiro isso daqui a pouco. Então eu termino essa fase e já volto para o vídeo não ficar muito longo, tá? Gente, estou trabalhando horas aqui. Olha. Aqui já está coladinho. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui já está uma com o branquinho, ó. O lacinho ali. O adesivo aqui. Bem de pertinho. Saboreamos o leite. Ali está o sabonete. Esse foi o branco dentro. Embaixo do sabonete, eu fiz um forrinho aqui, né? Coloquei um papelzinho seda vermelhinho. Ficou muito lindo. Aí você pode optar. Ver o sabonete que cabe, ó. Colocamos aqui um Romeo e Julieta aqui dentro. Com a etiqueta de segurança no fundo da vasilhinha. Da caixinha. Ó, vamos ver a vasilhinha. Aqui, então. Olha a ideia. Eu coloquei a etiqueta de segurança, ó. Feito à mão em 12 de 2022. Validade seis meses. E coloquei o meu telefone. Isso a gente coloca aqui agora. Aqui dentro. Está tudo muito vermelho aqui, né, gente? Eu estou fazendo assim porque é Natal, né? Aí, então, no sabonete... Perdão, aqui colou alguma coisa. Não precisa eu colar nada. Esse aqui é um para o rosto. Vou estar colocando aqui dentro. Porque aí você não vai tirar, no caso, a beleza do sabonete, né? Vamos deixar para aparecer o produto ali, ó. A gente coloca ali. Fechamos. É bem fácil, ó. Aqui. Esse também já está pronto. Ali embaixo está o telefone. Cadê? Aí, aqui, ó. Eu coloco... Eu tenho a minha etiqueta, né? Roseleite e sabonete artesanal. Essa já é a etiqueta de Natal. Então, eu pego aqui e eu coloco aqui no cantinho. Tudo bem suave. Que é para não sobrecarregar. Não deixar a embalagem super cheia de detalhes. Então, é uma coisa bem simples. Depois vocês vão estar vendo aí. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu já tirei um pedacinho do adesivo. Aqui está o fundo, né? Que vai dentro da caixinha. Vamos falar assim, né? Já está ali a data. Tudo certinho. Com o telefone. E aqui nós vamos estar colocando um outro modelo. Um outro formato. Também cabe direitinho ali. Por isso que tem que deixar o lado da caixinha sem fechar, né? A gente fecha só depois. Cabe perfeitamente bem. Agora, aqui também é a mesma coisa. A gente segura, tem o carro passando. E está chovendo muito aqui. Então, esse aqui está... Isso, o rasgo está feito ali. Aqui. Já mais um também concluído. Cadê o adesivo? Está uma bagunça aqui nessa minha mesa. E aqui, ó. Gente, os líquidos não ficaram prontas. As etiquetas de segurança para estar colocando nos vídeos. Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas, aqui já são ideias, né? As pequenininhas aqui estão quase prontas. Ô, carrinho barulhento. Agora aqui. Eu tenho essa, né? Vou colocar aqui. Eu também tenho outras ideias aqui. Opa. Colocamos. Esses sabonetes aqui, ó. Grandes. Não cabem nessas caixinhas. Teria que ser aquelas outras. Que eu vou trazer em outras ocasiões aí. Para estar mostrando para vocês. Colocamos aqui. Eu dobrei bem bonitinho. Recortei. Vou colocar outro coraçãozinho. Ali dentro. Daqui. Agora a gente pega as duas orelhinhas. Tem que dar... Você dá uma olhadinha que às vezes o rasgo não está completo. Fechamos aqui. Agora eu preciso pegar mais um adesivo de Natal. Que eu tenho bastante aqui, ó. Do savon de leite de rose. De rose. Puxa, puxa, puxa. Eu estou falando muito fresco, né, gente? Eu estou tentando aqui. Olha só. Ficou muito legalzinho. Então, um material assim se torna barato. Para você fazer. E para o teu cliente também. Nem todo mundo está nadando no dinheiro, gente. A coisa não está fácil, tá? E deixa eu dar outra ideia para vocês. Ah, Rose, está muito escuro. Está muito pobrezinho. Beleza, não tem problema. A gente resolve isso. Aqui nós temos as miniaturas. Aqui eu tenho. Eu posso estar colocando lá no fundinho. Olha. Uma miniatura. Ui, socorro, cadê? Ai, que cheiroso. Amarelinho. Eu posso estar colocando lá no fundinho. É, vou ter que tirar esse aqui para poder ajeitar aquele lá. Ah, bonito. Vou ter que virar ele ao contrário. Isso, bagunça tudo. É, pode ser. Não, tem que ser mais para cá. Aqui. Aqui nesse cantinho. Vamos ajeitar aqui o fundo da caixinha. Esse tem que ficar bem no cantinho. É para dar um charme a mais. Aqui. Fica também uma ideia bem legal. Aí a gente fecha. Certo, a gente tem feito isso antes, né? Mas tudo bem. Aí aqui você vai ter um detalhe a mais. Quer colocar duas? Coloca duas. Eu coloquei só uma aqui dentro. Depois eu vejo se eu vou colocar em outras. Então, ficou bem legal. As miniaturas, a ideia está aqui para isso, né? Agora eu vou preparar umas barras para estar mostrando para vocês como está. Vou mostrar a mão aqui, senão vocês vão pensar que eu subi. Olha, eu fiz algumas etiquetas no papel errado. Então, eu fiz no papel normal, né? Pedi para a mulher imprimir. Ela não perguntou. E eu também não. E tinha que ser naquela que cola. Então, aqui, da linha Primavera, o que a gente faz? Aqui, rosilete, telefone. E também pode ser colocado ali debaixo do sabonete, tá? Esse aqui sobrou. Aqui tem etiqueta de segurança, beleza? Então, aqui tem outra ideia, ó. Sabonete artesanal. Coloquei aqui. Mas não fica muito legal porque vai tirar, né? No caso, só que como ele é dupla face, não tem problema, mas o certo ainda é você colocar no fundo ou aqui em cima. Então, eu vou preparar algumas barras com laço. Vou deixar bem bonitas para vender a barra separada e tal. Gente, eu não sou boa de laço, mas vamos pegar aqui. Opa, esse é pequeno. Olha só. Então, tá, voltei. Esse aqui, nós vamos procurar por a etiqueta de segurança aqui. Essas aqui são as ervas que entram na receita. Colocamos aqui no fundo, né? Se conseguir esconder o máximo possível, coloca aqui. Aqui tem mais três etiquetas já prontas. Agora vamos ao laço. Oh, my God. Aqui. Eu vou tentar fazer assim porque eu quero esconder ali a... a marquinha. Gente do céu, eu sou muito difícil de laço aqui. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Socorro. Use fita... É o que você achar que é mais interessante. Eu tô usando a preta porque a preta vai combinar bem aqui, ó. Se você consegue fazer um laço melhor, amém, viu? Amém, porque eu... E olha que eu já vi alguns tutoriais ali, mas... Enfim, né? Isso aqui ficou muito grande. Vamos arrumar esse laço. Vamos medir bem aqui. Claro, né? Se medir melhor, fica mais corretinho. Vamos abrir aqui. Aqui passou um pouco. Vou puxar aqui um pouquinho. Ai, gente. Eu não sou muito boa de laço, ó. Ficou assim, mas ficou legal, né? Aí, agora aqui, ó. Eu vou colocar suavemente aqui nesse cantinho. Tá aqui. Porque aqui de baixo tem mais um caso, ó. Né? Fica legalzinho. Beleza, minha nossa senhora. Esse laço tá muito feio. Tá? Vamos tentar virar aqui. Enfim, gente. É a ideia, né? Isso aqui, ó. Adesivo, quanto menor, melhor. Porque assim... Vamos dar uma puxadinha pra cá. Já descolhei. Assim você... Porque, na verdade, você quer mostrar o teu produto, né? Porque a pessoa que vai comprar com você, você já vai explicar sobre o que é o produto, enfim, né? Então, é isso. Eu vou... A sacolinha já tá pronta. No caso, aqui dentro vai os produtos. Eu não vou colocar nada aqui dentro, porque senão é desperdício de sacolinha. Tem que esperar o cliente ver. Eu, no caso, que tenho as etiquetas, eu coloco o produto ali dentro, aqui. Aí, ó. Pra fechar a sacolinha, o que que eu vou fazer? Eu vou usar uma etiqueta dessa aqui, né? Coloco ela aqui e dobro pra dentro. Eu não vou colocar pra não estragar a etiqueta e nem a sacolinha agora. A ideia é essa, tá? Então, o vídeo de hoje eu vou deixar aí... Primeiro eu vou organizar tudo bonitinho, pra que vocês vejam... Já viram, né? O começo aí. São ideias pra você tá ganhando teu dinheiro fazendo coisas bem legais. Só mais uma coisinha. Pera aí. Vamos fazer mais... Vamos enfeitar mais alguma coisa. Pera aí, gente. Aqui, por exemplo, não tem muito o que enfeitar. Você vai fazer o quê? Você só vai colocar aqui no cantinho, ó, bem suave, a tua marca. Esse aqui já se vende sozinho. Mas se você quiser colocar um lacinho vermelho também, vai ficar muito carregado, né? Ah, porque aqui já tá a etiqueta de segurança, ó. Feito a mão, beleza. Acho que já tá tudo certinho. Esse aqui também já tá. Então, a gente coloca... Eu tenho várias opções desse adesivo. Ó, esse aqui, como já tem menos informação, nós vamos colocar aqui embaixo. A ideia tá aí, fica bem legal. Agora, esse aqui, então, nós vamos pegar outro... Outro tipo de adesivo. Olha, temos esse aqui. Esse aqui já é mais tipo Natal, Ano Novo, ó. Fica bem legal. Colocamos aqui também. Bem suave, bem suave, bem delicado. Assim. Beleza. Isso dá pra ser feito com essas, com essas, com todo tipo. Eu tenho muito sabonete pra arrumar aqui ainda. Mas, por hoje, é o que vocês vão ver. Então, gente, no meio dessa bagunça toda, não tem como eu dizer pra vocês que tá tudo joia, porque tá... o produto é perfeito. Não vou tá finalizando os líquidos, trago pra vocês ano que vem. Mas, hoje, as ideias estão aqui, né? Pra que vocês vejam. Vou colocar um branco também. Aqui, ó. As ideias estão aqui. As sacolinhas. Como enfeitar somente a barra, né? Uma outra bem delicada. As sacolinhas. E, assim, as caixinhas. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem joinhas, que vocês viram que dá, sim, pra fazer coisas lindas. Gastando muito pouco. Valeu, amores. Beijos no coração. E até a próxima loucurinha da Rosilete. Tchau, amores.